Capacitação profissional e construção de creches são algumas das medidas que têm ajudado as mulheres a entrar no mercado de trabalho. É o que mostra o relatório anual sócio-econômico da mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Nesse centro de capacitação profissional no Distrito Federal, elas são a maioria. De 1.200 participantes, cerca de mil são mulheres em busca de uma vida melhor. Maria, que não concluiu os estudos e sempre trabalhou com serviços domésticos, aprendeu a costurar e agora faz planos para o futuro. Corra atrás, conseguiu o que a gente quer. É só correr que a gente consegue. Eu não sabia fazer nada e consegui. O relatório anual sócio-econômico da mulher, divulgado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, revela a situação feminina em vários setores. Pelos dados do relatório, a inserção da mulher no mercado de trabalho ainda é um dos principais desafios. Mas o crescente acesso a creches para os filhos tem contribuído para o aumento do número de mulheres empregadas no país. Para se ter uma ideia, em 2012, quase 73% das mulheres que tinham todos os filhos na creche estavam inseridas no mercado de trabalho. Mas apenas 42% das mães que não tinham nenhum filho na creche estavam empregadas. Depois de conseguir vaga numa creche pública para o filho de dois anos, Luciana conta que pode fazer o curso profissionalizante com mais tranquilidade. É muito difícil para a gente ter que sair para trabalhar, sair para estar, eu estou aqui me capacitando para poder dar uma vida melhor para a minha família e não ter com quem deixar os filhos. Pagar é muito difícil, é caro. Confiar também é uma coisa difícil. Então, assim, a creche é fundamental. A pessoa sente que é possível, sim, através do trabalho e da profissionalização, resgatar recursos financeiros e autoestima. O relatório mostra ainda que as mulheres gastam mais de 20 horas nos afazeres domésticos e os homens, 10 horas. 62,4% das gestantes realizaram sete ou mais consultas de pré-natal em 2012. Em relação à violência doméstica, as mulheres eram as vítimas em quase 66% dos casos registrados no mesmo ano. Sobre a presença feminina no esporte, a proporção de mulheres que praticam atividade física subiu de 22,4% em 2010 para 27,4% em 2014. Desde 2012, ele já aponta para um protagonismo maior das mulheres, seja no mercado de trabalho, seja na política, seja no âmbito das diferentes profissões. Sobre a presença feminina no esporte, seja no âmbito das mulheres, seja no âmbito das mulheres, seja no âmbito das mulheres, seja no âmbito das mulheres.